Seja bem vindo aqui no canal eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você com algumas dicas para que os seus pontos fiquem sempre da mesma altura e sempre com a mesma distância eu sei que a forma de fazer os pontos é sempre muito particular que depende muito de cada uma das pessoas mas nesse vídeo vou mostrar pra você a forma que eu faço e de repente pode ajudar você melhorar os seus trabalhos vou aproveitar também matar a curiosidade de algumas pessoas da forma que eu seguro o fio tem gente que fica observando e deixa nos comentários que é dizendo que está observando sempre a forma que eu seguro o fio para ver se consegue segurar igual tá então vou aproveitar vou mostrar certinho que a forma que eu seguro o fio começando aqui então com a forma de fazer o ponto alto eu sempre enrolo o fio na agulha vou buscar o fio que vem do novelo e eu vou fazer a metade da altura do ponto que eu preciso já com essa primeira laçada tá depois eu vou buscar o fio novamente e completar a altura do ponto alto agora quando eu buscar o fio fio pela segunda vez o fio que vem do novelo e passar nas últimas duas laçadas eu vou só passar realmente na laçada eu não faço mais altura de ponto alto nesta última fase do ponto veja só busca o fio faço a metade busca o fio completo a altura do ponto busca o fio vou só passar nas duas laçadas que estão na agulha tem gente que faz os pontos sempre quando busca o fio que vem do novelo vou enrolar que o fio na agulha busca o fio que vem do novelo e não alonga muito essa laçada já deixa ela muito apertado aqui na parte de baixo faz a primeira fase aí sim a longa para fazer a altura do ponto alto e aí quando completa o ponto essa parte de cima que essa última laçada fica mais solta e a outra forma de fazer é quando busca o fio do novelo alonga formando toda a altura do ponto alto e aí quando completa o ponto veja que essa parte de baixo do ponto alto vai ficar totalmente solta olha fica aparecendo um fio totalmente solto e não um ponto alto ele fica assim né aí ele fica todo bagunçado e tal e aqui nos meus pontos olha eu sempre faço a metade porque ele forma que aperta bem na metade do ponto e aí ele deixa o ponto sempre ajustado bem juntinho não junto um do outro junto os fios que formam um ponto alto quando eu busco a primeira fase do ponto e faço a metade do ponto ao buscar o fio e passar nas duas lançadas veja que esse risco vai ficar na metade do ponto alto vou completar a altura do ponto e vou só finalizar o ponto alto então esse risco que está apertando é aquelas duas lançadas que eu passei na agulha ele fica sempre na metade do ponto apertando todos os fios que formam o ponto alto por isso ele fica sempre ajustado tá não fica muito aberto nem baixo e nem na parte de cima aqui do ponto olha porque tem esse fio ajustando bem na metade do ponto e para que os pontos não fiquem distante do outro fique sempre assim juntinho do outro olha só o segredo está nesta lançada que que eu terminei de completar o ponto alto inclusive eu já até deixei vídeo aqui no canal mostrando isso né se eu deixar essa lançada muito longa muito frouxa assim na agulha e fazer o próximo ponto alto vou fazer aqui uns dois pontos altos embora eu faça os pontos sempre do mesmo jeito mas deixa eu alongar aqui novamente né falta de costume de fazer assim vou fazer os pontos sempre do mesmo jeito mas olha só ele vai ficando distante que um do outro porque essa lançada vai ficando muito solta veja que fica diferente dessas lançadas aqui olha que tem em cima do ponto alto tá porque esta lançada é fica muito solta não pode ficar muito solta e nem muito apertada se ficar muito apertada vai dificultar na hora de passar o ganchinho com o fio que vem do novelo se eu deixar muito solta esses pontos vão ficar distante um do outro porque ele que determina a distância do próximo ponto então eu deixo sempre bem ajustado busco o fio que vem do novelo faço a metade busco fio novamente completo a altura do ponto e esta última fase eu só completo mesmo passando nas duas lançadas e a forma de segurar o fio como é que eu seguro então o fio né para matar a curiosidade de muita gente apesar do fio está sempre posicionado aqui no dedo indicador eu não estou segurando o fio com o dedo indicador né isso não fica às vezes muito claro durante os vídeos mas o dedo indicador está sempre segurando a peça junto com o dedo polegar e quase sempre olha com a mão direita também segurando a peça onde eu já trabalhei para que essa peça fique sempre bem esticada eu só não faço isso quando não tem distância para segurar então eu deixo o trabalho solto para que eu faça o próximo ponto mas normalmente a gente acaba perdendo o controle aqui do da distância do ponto alto quando esse trabalho está muito solto então sempre que já tem distância para segurar o seguro para que fique bem firme olha fica sempre bem esticado que a parte de baixo é quase que involuntário está depois que a gente treina segurar desse jeito aqui e afinal de contas como é que estou segurando esse filme é que vem do novelo eu estou segurando olha com o dedo médio e o dedo anelar desse jeito aqui olha com a curva do dedo segurando ele já fica firme e aí com o dedo indicador só apoio o fio para fazer o ponto alto fica desse jeito aqui olha tá então desse jeito aqui mas eu não acredito que isso você vai conseguir segurar dessa forma se você aprendeu segurar de outra forma importante que o ponto fique sempre certo mas uma dica importante é que esse fio que vem do novelo ele não fique muito duro para você ter que ficar puxando esse fio que vem do novelo que se não você vai gastar força fazendo o fio sair do novelo e vai esquecer aqui olha de dosar a força no ponto alto tá então deixa o fio sempre é de uma forma bem fácil para ele deslizar na agulha tem gente até que dizer quando você faz parece que o fio está sempre flutuando deslizando eu deixo meu novelo dentro de um recipiente plástico uma bacia porque assim ele não fica rolando né que dentro de casa não suja na poeira de casa mas também não fique difícil de puxar quando eu puxo o fio que vem do novelo ele vem de forma bem fácil então eu concentro sempre a atenção aqui no ponto alto e eu sempre vou soltando aqui o fio de acordo com o que eu preciso para fazer cada um dos pontos fazendo sempre a metade do ponto alto e aí faço a outra metade e aí completo ponto alto tá por isso que os pontos ficam sempre do mesmo jeito se você fizer os pontos pela manhã por exemplo sem fazer aquecimento dos punhos e das mãos e tal quando você for fazer alguns pontos altos provavelmente eles fiquem maiores porque você não tem tanta coordenação na mão e se você for fazer durante um horário mais quente você já fez alguns trabalhos e já está com a mão mais aquecida provavelmente então você começa a apertar muito os pontos se o fio que vem do novelo tiver muito difícil de estar puxando também do novelo do cone de barbante por exemplo os seus pontos vão ficar apertado você vai ficar apertando também aqui o fio para puxar o fio que vem do novelo isso vai fazer os seus pontos ficarem apertados se você é iniciante no crochê também é muito comum você fazer os pontos muito apertado então eu recomendo sempre que você faça com uma agulha com uma numeração acima do que é mostrado sempre nos vídeos por exemplo que eu estou utilizando 3 e meio milímetros se os seus pontos têm tende a sempre ficar muito apertado utilize a agulha número 4 milímetros por exemplo e assim os seus pontos começam a soltar um pouco mais é para você ter uma noção quando eu comecei a fazer crochê tem alguns trabalhos meus trabalhos maiores que eram 15 centímetros menor do que é hoje e os pontos não parecem muito diferente mas era muito apertado então é muito comum os pontos ficarem apertados e também tem aquela variação de pontos ponto de crochê é sempre muito pessoal então o trabalho sempre vai ficar com tamanho diferente daquele que a gente apresenta no vídeo eu espero que você tenha gostado dessas dicas mas se você tem alguma outra dificuldade na hora de fazer os pontos no crochê ou de fazer o seu trabalho deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo porque daí de repente eu trago alguma dica que possa ajudar você e fazer os seus trabalhos cada vez melhor um forte abraço e até o próximo vídeo